Oi meus amores, boa tarde gente. Gente, nós vamos gravar mais um videozinho para o canal, tá? Eu tô indo ali na rua comprar, fazer a comprinha da minha mãe de todo mês, tá bom? Vocês sabem que todo mês eu faço a comprinha dela, né? Então eu tô indo ali no supermercado comprar as coisinhas dela, né? E quando chegar eu vou mostrar tudo para vocês. Eu não sei se vai ter como eu gravar lá, gente. Eu não gosto de gravar quando tem muita gente, tá? Mas se der eu gravo, se não quando chegar eu gravo, tá bom? Gente, não tá tendo muita gente nesse horário, né? Porque é um horário de meio-dia, né? Meio-dia e pouco. Aí assim, não tá tendo muita gente, tá? Aí eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. aqui, ó. Tem umas cartas aqui, ó. Seção aqui, ó. A carne aqui, ó. Aqui para vocês, ó. O botão aqui, ó. O mercado é muito chique. Muito chique mesmo, ó. Lá é o açougue. Lá é o açougue. Tá bom? Bem pouco movimento, porque já tá... Já tá fatorado também de fechar o mercado por isso, tá bom? Gente, né? Gente, tá tão caro, caro, caro mesmo. Eu só comprei as verduras da minha mãe e as frutas aqui nesse mercado. E agora eu vou em outro mercado comprar outras coisas, arroz, feijão, coisas assim, porque tá horrível de caro, ó, gente. Meu Deus do céu. Que mais de maneiro, ó. Então tá. É... Então, eu falei para vocês que eu ia fazer as comprinhas da minha mãe, tá? E eu comprei as coisinhas dela. Aí aqui, ó, eu comprei um pacote de açúcar. É... Três pacotes de feijão. E... Pacote de leite. Ela come desse leite aqui, ó. Cenoura. Seis cafés. Dois sucos. Esse de caixinha de uva. Dois pacotes de arroz. Dois pacotes de arroz desse. E vou mostrar bem que as outras coisas aqui, as frutas e verduras dela, tá? Comprei uma cartela de ovos também. Aqui, ó. Dois milho desse. Quero aqui, né? Porque às vezes eu vou fazer o macarrão, alguma coisa pra ela e coloca também, tá? Comprei um pacote de farinha, porque ela gosta muito de comer uma farofinha de farinha com um giló. Ou então, com banana. Esse aqui. Aí aqui, vou mostrar aqui, ó. Pra vocês aqui, tá um pouco escuro. Vou acender bem aqui a... A luz. Um pouco escuro. Aí aqui, ó. É. Maracujá. Maracujá. E... Dois abacate. Muito caro, gente. Dez reais o quilo de abacate. Achei caríssimo. Achei caríssimo. Gengibre, né? Que ela pediu pra fazer o chá. Melão. Vai cair. Vai cair. Manga. Ela gosta muito de manga, ó. Manga. Manga. Ela gosta muito de manga, ó. E a batata doce, ó. Da roxa. Comprei. É pera. É pera. Também ela, ó. Às vezes gosta. Tem hora que nem quer mais, né. Mas é pera. Laranja. Também. Comprei. Batata branca Comprei das duas, tá, ó Comprei da roxa e comprei dessa aqui branca E aqui é mais dois melão Comprei três melão Tá? É o que ela mais come Melão Aí aqui tem os biscoitinhos, ó Que eu comprei pra ela, comprei desse Três pacotes desse, ó É A vitamina de frutas Também pra ela E comprei dois Mais esses dois pacotes aqui de biscoito Porque ela sempre merenda mais biscoito Só biscoito, ela não gosta muito de comer pão E nem pode comer com os cois Aí, ó, comprei mais esses dois aqui Dor desse Aí aqui é uns tomates Esse aqui eu deixo aqui em casa, né Porque quem tem cozinha pra ela Faz a saladinha pra ela aí É tomate E aqui é batatinha Ela gosta muito, uma carnezinha também Moída com batatinha Muito não, gente Come, mas não gosta muito É uma margarina, né Meu irmão E comprei também a tapioca Ela também gosta de beijô, ó Tapioca Tá E deixa eu ver o que foi mais Pra mim poder tá dando o preço pra vocês, tá O valor do que eu comprei aqui É papel higiênico Aqui, ó Papel higiênico Um pacotinho de sabão em pó pequeno Pra ficar lá no uso dela no dia a dia, né Uma escova E uma caixa de sabão em pó Pra ficar lavando a roupa dela Durante o mês, né Que eu lavo a roupa dela A roupa do meu irmão, né Então é isso As coisas que eu comprei hoje Foi isso, tá Só que aí eu vou comprar Ainda a carne pra ela Vou comprar a carne moída E vou comprar peito de frango Pra tá fazendo Caldo Pra ela Tá Aí eu vou Amanhã quando eu comprar as carnes Que hoje já fechou Eu vou Eu vou e mostro também o valor E essas coisas aqui Eu vou ver o valor E falo aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês Quanto que deu essas coisas aqui Ó, essas coisas aqui Que eu falei pra vocês Eu comprei em dois supermercados, né Mas deu aqui, ó Dois valores Aqui deu um valor aqui, ó De R$200,00 E R$1,38, né E o outro deu R$244,82, tá Então vai dar um valor de R$404,00 R$405, né É o valor que deu essas coisas Que eu mostrei pra vocês Mostrei tudo, tá, gente As coisas Todas que foram compradas Mostrei pra vocês Agora que eu falei pra vocês Só tá faltando eu comprar As carnes pra ela, tá E... Pra fazer caldinho pra ela Tá bom? Agora eu vou Guardar as coisas Então gente, o vídeo de hoje Era sobre as comprinhas Era sobre as compras da minha mãe, tá Aí como eu já falei Já terminei, né Comprei as coisinhas dela Aí quero terminar meu vídeo por aqui, né Agradecendo a vocês Gente, as coisas estão muito caras Muito caras mesmo, tá É um pouco de coisa Que a pessoa compra Que não dá pra passar 15 dias Não dá pra... Não dá pra passar 15 dias E o dinheiro acaba Né Ela recebe o dinheiro do aposento E eu compro as coisas pra ela Mas assim, sabe E o resto do mês Fica naquela pendenga O mês todinho Porque ela come mais É frutas e verduras, tá Aí fica difícil, né Mas fazer o que? A gente faz o que a gente pode, né Gente Então, meus amores Eu quero terminar meu vídeo Agradecendo a Deus Se você for novo aqui no canal Que você seja bem-vindo, tá Que vocês fiquem à vontade Se sinta bem Que vocês me ajudem, gente Nessa batalha Que tá tão difícil, gente Quanto mais a gente conversa com as pessoas A gente vai ficando pensando Que vai ficando mais perto, né Do objetivo da gente É aí que vai ficando difícil, ó, gente Porque não é fácil A gente chegar ao ponto de receber De começar a receber Não é fácil, ó De jeito nenhum Estive conversando com a minha sobrinha Com a Carla Ela falou Tia, muito, muito, muito difícil Porque, tia Tem que ter muitas visualizações nos vídeos Gente Aí meus vídeos não estão dando muitas visualizações Aí isso me deixou um pouco triste, tá, gente Mas eu não vou ficar assim, não Porque seja feita a vontade de Deus Se for pra mim conseguir Eu sei que Deus vai ajudar, né E as pessoas vão me ajudar também Em se inscrevendo E assistindo meus vídeos, né E se não Seja feito do jeito que Deus quiser, tá E eu vou terminar o vídeo Um abraço pra vocês Um beijo Da Fran de Jesus E até o próximo, tá bom Tchau 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 Tchau